Olá amigos, tudo bem com vocês? Que bom mais um dia estarmos juntos aqui para falar um pouquinho da Palavra de Deus com você. Abra o seu coração, a sua mente para ouvir a voz de Deus neste momento, porque hoje mais um dia, mais um tema da lição. Que bom que você está ligadinho e preocupado em estudar a Palavra de Deus. Então o tema de hoje é Noé achou graça. Eu queria ler um texto da Bíblia com você, que é o texto base desta lição deste dia. Gênesis capítulo 6, o verso 5. Olha o que diz, diz assim, o Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e todo o seu designo coração delas era continuamente má. Então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra e isso lhe pesou o coração. O Senhor disse, farei desaparecer da paz da terra o ser humano que criei. Destruirei não apenas as pessoas, mas também os animais, os seres que rastejam e as aves do céu, porque estou triste por havelos feito. Então Deus ficou triste diante de toda maldade. E o verso 8 tem algo extraordinário que diz assim, porém Noé encontrou favor, graça aos olhos do Senhor. Eu não sei se você, quando você era pequeno, foi jogar bola ou ia participar de um time de futebol, de fone ou outro esporte, a gente dividia os times e eu não sei se você era sempre o último a ser escolhido ou o primeiro a ser escolhido. É tão gostoso ser o primeiro a ser escolhido, né? A pessoa pega e chama você, mas é ruim também ser o último. Nesse caso aqui, Noé, diante de todo mundo, achou graça nos olhos de Deus e Noé foi escolhido de alguma forma e ele recebeu uma missão de construir a arca. Ele achou graça, por quê? Porque no verso 9 diz assim, são essas gerações de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Então aqui está o diferencial, por isso ele foi escolhido. Ele achou essa graça, porque Noé era íntegro, homem correto e ele andava com Deus. A lição, ela destacou que Noé poderia ter gasto o seu tempo em em construir uma casa, em construir de repente um negócio, em construir de repente a formatura, a formação dos seus filhos. Mas não, ele escolheu construir a arca, investir o seu tempo, seus recursos, seus dinheiros, a sua atenção na arca, porque ele havia ouvido a vontade de Deus de construir a arca e ele fez isso. E veja, naquela época não havia chovido ainda. Ellen White diz assim, ali, ali nunca havia caído chuva. A terra era regada por uma neblina, uma neblina, uma espécie de orvalho. Os rios jamais tinham passado seus limites, mas com segurança tinham levado suas águas para o mar. Imutáveis decretos haviam impedido as águas de transbordarem. Não havia chovido. Então, eles achavam, naquela época, que era impossível isso acontecer. Antes do dilúvio, as pessoas argumentavam que jamais poderia ocorrer uma inundação. E eles não acreditaram naquilo que Noé estava fazendo. Só que a Bíblia também diz que as pessoas serão céticas em relação aos eventos do tempo do fim. Também não vão acreditar, vão achar coisas impossíveis. Mas aí que entra algo que a lição destacou, que ela chama de a gratificação adiada. E no finalzinho da lição diz assim, que significa gratificação adiada? Significa, basicamente, fazer com paciência a obra de Deus, na esperança de uma recompensa futura. É a fé nas coisas futuras. É a fé não nas coisas aqui deste mundo, mas a fé na recompensa futura. Mesmo que você não tenha evidência das coisas que vão acontecer, você tem fé, acredita, crê que isso vai acontecer, que a promessa de Deus vai ser realizada no futuro, é a gratificação adiada. Então, meu desejo, nesse dia, que você tenha a fé, a segurança nas promessas de Deus e que você ache graça, ache graça de Deus aos olhos de Deus, para que você creia cada vez mais naquilo que tem no futuro, a sua recompensa futura. E aí tem uma pergunta que faz nos pensar, que diz assim, você estaria pronto para realizar uma grande mudança como não é? Você estaria pronto? É a pergunta que eu deixo para você durante esse dia. Você está pronto para realizar mudanças radicais na sua vida como não é? Para fazer e seguir a vontade de Deus? Que Deus abençoe durante esse dia, pense nisso e entregue a sua vida constantemente aos cuidados do Senhor, porque o seu futuro será garantido. Que Deus abençoe e um bom dia.